E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de leituras, trazendo as minhas leituras dessa semana. E olha que essa semana, ó, foi até que uma semana recheada, né? Gente, apesar de que, já vou até falar pra vocês, dois mangás aqui me empolgaram muito, o restante é tudo mais ou menos assim, né? Então, eu já aviso, é um vídeo de leituras um pouco mais chato, não sei se vale a pena você investir o seu tempo, né? Olha só que youtuber sincero, gente, eu já tô falando pra vocês, talvez tenha coisas melhores pra vocês fazerem do que assistir esse vídeo de leituras. Mas, se você quiser continuar aqui e assistir esse vídeo, continua aí que após a vinheta, vocês vão saber aí a minha opinião sobre esses mangás. E na verdade, agora eu acabei de usar uma coisa chamada psicologia inversa. Quando você fala pra uma pessoa não fazer uma coisa, aí que ela faz. E a prova disso é que você continua no vídeo até agora. E lembra de que se você gosta do vídeo de leituras, já deixa aí o seu gostei no vídeo, porque o seu gostei, ele ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E, se você não quiser tomar um spoiler, né? Pô, mas quem... Que spoiler que Una e a Pensão Assombrada tem? Que spoiler que Quinto... Ah, o Quinto posso ter lá quem ela vai ficar no final, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo. Vigilante, My Hero Academia, GTO... Ah, mas tudo bem, né? Tem pessoas que não querem. Mas se você não quiser tomar um spoiler, é só você ir aí na descrição do vídeo e ver o momento exato em que eu falo de cada um desses mangás. Eu tô um pouco revoltado hoje, então se preparem, porque esse vídeo pode ter um pouco de rage também. Ou não. Bom, começamos com GTO, o volume 13, né? O 14. Eu tô perdido. É tanto tempo que a New Pop não lança que eu também fico perdido. E esse vídeo pode conter umas críticas também, às vezes. Bom, gente, GTO não tem muito o que a gente falar, porque ele é um mangá mais episódico, né? Eu gosto muito de GTO, dou muita risada, a começar que quando a gente já abre, já tem a imagem aqui do Onizuka se limpando, limpando as partes e reclamando que é ruim quando vai pra praia, né? E é ruim mesmo, porque entra areia em tudo quanto é lugar. Dei muita risada nesse volume, principalmente com o capítulo do diretor, assim, é muito engraçado. Mas esse volume aconteceu uma coisa, assim, vamos dizer que bem importante pra história, porque pode impactar, né, em outros arcos. Primeiro que o professor Tejigawara, ele voltou pra escola, pra dar aula, ele tava suspenso devido aos acontecimentos lá, daquele arco em que... Ele é fascinado pela professora, né, que gosta do Onizuka, e aí ele voltou pra escola, mas agora ele parece estar do lado do Onizuka. Só que, na verdade, a gente descobre que não, ele não tá do lado. Ele tá fazendo um plano pra ele matar o Onizuka. E assim, gente, a genialidade, entre aspas, dele pra esse plano é tão engraçada que quando você pega... Ele tem uma parte da história que ele abre lá o Word dele, aí tá lá o plano dele que ele escreveu, né? Você dá tanta risada com as coisas que ele escreve e com as coisas que ele vai fazendo... Gente, GTO, ele é uma comédia genial, assim, você ri de tudo. O autor, ele mistura vários elementos que faz você dar risada de absolutamente tudo. Então é uma obra muito engraçada. É obra pra você relaxar de fato, assim, você vai dar risada do começo até o final. Então tivemos esse fato importante pra história, a volta dele. Ele tá se fazendo de amiguinho do Onizuka, mas tudo tá indo conforme o plano dele. E também tivemos um novo aluno, na verdade não é um novo aluno, que é o Mayu. Ele é neto da diretora da escola, só que ele é daqueles alunos problemáticos. E a gente já tem a Miabe, que é a única aluna que o Onizuka não conseguiu conquistar ainda. E ela meio que quer continuar ali no plano dela de derrotar o Onizuka. E aí ela acabou chamando o Mayu, que ele é um aluno extremamente problemático também. E só dá trabalho e ele usa esse benefício dele ser neto da diretora pra ele poder fazer o que ele quiser. Só que aí no final, tipo, o Onizuka fica puto com ele. O Onizuka começa a jogar um monte de coisa, ele quebra uns canos lá na escola. Ele bate em professor porque ele quer espancar o Mayu, porque ficou provocando ele. Só que aí no meio da aula, da outra aula, no outro dia, o Mayu, ele meio que suborna o Onizuka. Ele dá um dinheiro pro Onizuka, ele dá um carro pro Onizuka. E aí o Onizuka fala que tá tudo bem, que tá tudo perdoado, que não se deve guardar mágoas das pessoas. Só que meio que isso tem um plano por trás do Mayu, e aí a gente só vai conseguir saber disso nos próximos volumes. Como eu falei, por ser um mangá episódico, não tem muito o que se avaliar, ainda mais por ser de comédia. Então tudo é feito pra você dar risada, e GTO se compromete muito com isso. O que eu só espero é que a New Pop mantenha a periodicidade. Eu entendo que ele é um mangá super difícil de fazer, porque ele tem muito texto. Ele tem muita, muita informação, muita coisa acontecendo por quadro, então a diagramação dele deve ser muito difícil. Mas eu espero que ele mantenha em dia, porque se você deixa pra ler os volumes com um espaço de tempo muito espaçado, você esquece fácil. Igual eu, muitas das coisas que aconteceu aqui, eu tive que pegar volumes anteriores pra dar uma olhada, pra resgatar ali na memória o que tinha acontecido. Então ele é bom de você ler assim tudo de uma vez. Ler com muito espaço é muito ruim. Mas pra esse mangá aqui, pra esse volume, eu vou dar a nota 9 de 10. E aí a gente já vem pro próximo volume, que é o Vigilante My Hero Academia. E gente, provavelmente é a última vez que vocês vão ver esse mangá aqui, porque eu tô odiando Vigilante. Eu comecei gostando muito, era uma história que me chamou atenção pelos dois primeiros volumes. O volume 3, o 4, não me agradou tanto assim. O 5, o Maomé. Já o 6, eu já vi que não é a pegada que eu tava esperando. Até porque uma coisa que eu elogiava muito é que ele não dependia de heróis da série principal. Porém, a aparição desses heróis como foco na história, tá ficando muito mais... Eles tão aparecendo muito mais. Tipo, o Eraserhead praticamente virou um personagem já de Vigilante, né? My Hero Academia. Ele até agora tá começando a investigar. Então, sei lá, não tô gostando. A história, ela tá muito chata. Ah, aquele negócio da Trigger pra mim já deu e o autor, ele continua nisso. Seis volumes falando da mesma coisa. Sei lá, os personagens não tão me cativando mais. Ele não tá conseguindo se mostrar um diferencial. Então, ficar com um spin-off que tá sendo chato e ficar com uma série principal que eu estou gostando mais e que faz mais esse estilo de shonen que eu curto, eu prefiro, então, continuar só com o My Hero Academia. Vigilante, bem provável que eu pare de comprar ou mesmo que eu compre, não leia e deixo lá só pra fazer volume na coleção porque realmente é um mangá que eu não tô curtindo. E pelo que eu vi, muitas das pessoas que estão acompanhando também não estão curtindo, né? É uma pena porque o mangá, ele começou com uma pegada tão legal. Eu fico tão decepcionado com isso. Quando o mangá, ele começa bom e ele acaba ficando ruim porque o autor não sabe aproveitar a história que tem. Não sabe aproveitar os personagens que tem e não sabe criar situações pra deixar o público mais empolgado com as histórias. Basicamente, nesse volume, a gente teve algumas outras coisas que aconteceram, né? A gente soube até que o justiceiro lá, que era o sensei do The Crawler, ele é um herói do passado que teve os seus poderes roubados. E aí, o vilão desse arco meio que é a pessoa que roubou esses poderes dele, que ele era um herói super famoso. Mas, sei lá, eles não aproveitam, assim, o que a história tem de bom pra pegar. E nesse volume 6 foi uma leitura tão tortuosa pra mim e é tipo o Le Quíntuplas, que é uma leitura horrível pra mim. Então, sei lá, gente. Então, pra esse volume aqui de Vigilantes, como ele é o volume 6, eu vou dar nota pra ele 6 de 10. E, ah, não vou ficar falando nada não, porque você não vai ficar falando de manga ruim aqui, se eu não tô gostando? Vou falar não, se você quiser, você que lê, aí você vai ver que é ruim da mesma forma. Por falar em volume 6 e por falar em ruim, o próximo é Quíntuplas, tá? E, gente, olha só, o que eu sempre reclamo que eu não gosto de Quíntuplas? Que foi porque trouxe aquilo lá de novo de conhecer a menina no passado, né? Aí eu falei, ah, foi isso, a partir disso que eu não gostei. Nesse volume, o que o autor faz? Esqueçam essa menina do passado. Já foi. Superou. Então, agora não tem mais menina do passado. E por que que o filho da mãe, né, pra não falar aqui um palavrão muito grave, coloca essa desgraça dessa menina do passado se ele não vai usar? Ai, Joey, mas ele usou pra evolução do Futaro, né? Olha só, agora o Futaro, ele está totalmente diferente. Isso, querendo ou não, desenvolveu a Mico também, desenvolveu as Quíntuplas. Gente, pra mim não aconteceu nada disso. Eu não vi nada disso. Porque se é pra descartar, assim, como se não fosse nada... Porque, assim, o que que aconteceu? Provavelmente, uma das Quíntuplas se disfarçou dessa menina do passado, que colocou o nome de Reina, se encontrou com o Futaro e entregou pra ele um objeto e falou, olha, quando você estiver pronto, você abre esse objeto. Parece Nisekoi. É exatamente isso. Entregou o objeto e falou, ó, abre aqui quando você estiver pronto. Aí sumiu a menina, né? Aí, acontecem as coisas lá, essa parte de desenvolvimento, eu gosto em Quíntuplas, eu falo disso, o autor, se ele esquecesse esse negócio de menina do passado, ia ser um mangá que eu ia gostar e que eu ia estar elogiando aqui todo o volume. Aí, as duas irmãs tinham brigado no volume passado, elas voltaram a se falar, ele deixou de ser professor delas, porque ele falou que ele já não tinha mais o que ensinar pra elas, aí elas foram atrás dele, porque elas gostam de aprender com ele. Ah, que feliz, amigos! Aí, ele tava com esse objeto, só que aí esse objeto se perdeu na água e, tipo, meio que ele cagou, porque pra ele aquilo já não importava mais o passado e o que ele quer focar é agora no presente. Aí que eu falo pra vocês, gente, pra que então colocar essa bosta dessa menina do passado? Será que tinha, na época que Quíntuplas estava sendo lançado, será que tinha vários Joys, no Japão, também falando isso e o autor falou, ah, eu vou tirar essa menina do passado aí, porque ninguém tá gostando, né? Já comparam minha obra com Nisekoi, vou tirar então aqui pra não colocar. Aposto que foi isso. Então, tirou, esqueçam que essa reina existiu, ó, até aqui as Quíntuplas pulam, ó, o negócio, o pingentinho tá na água aqui, aí ele, ah, não sei o que lá, já era, cagou, tchau, foi, e aí ele voltou, ele voltou a ser professor delas, as Quíntuplas também se desprenderam do pai delas, agora elas estão vivendo uma vida delas mesmo, elas alugaram ali uma casa mais humilde pra elas morar, e o pai delas, ao que parece, não gostou muito disso e tá indo atrás, e o Futarou, antes de se demitir do emprego, mano, jogou as verdades na cara do véio, e o véio tapê da vida tá indo atrás dele também. Então, próximo volume vai ser Casos de Família, agora em Quíntuplas. Vamos ver o que que vai acontecer nisso tudo, porque a partir desse volume, já deve começar aquela questão de desenvolver mais o romance, porque agora as cinco gostam dele, né, as cinco já estão ali apaixonadinhas, e aí acho que agora ele vai começar a se apaixonar também, e aí a gente já vai arrumar a história ali, pra parte dele se decidir com qual das cinco que ele vai ficar. Ele se demitiu por quê? Porque ele falou que ele não tinha mais nada pra ensinar pra elas. E aí ele voltou e vai dar aula do quê pra elas? É, gente, eu não sei, é... Ai, gente, é isso que eu tô falando. O que que vocês gostam desses mangás, assim? É, não, ele não tem, que ele falou que ele tava atrapalhando a vida delas, e que isso aqui é frescura de mangá, assim, sabe, que sempre vai acontecer. Mano, o cara tava ganhando uma nota, um monte de gente aí trabalha com o que não gosta, e o Futaro, ainda precisa do dinheiro, ainda pra fazer lá os negócios dele, e fica coisando essas merda aí. Vamos ver o que que vai acontecer nos próximos volumes, né, provavelmente eu falo que eu vou dropar e não dropa, e fico comprando, fico comprando, fico comprando, vamos ver, vamos fazer igual o Resident Evil, vamos ver no que vai dar esses quíntuplas aqui, tá? É, eu sou, exatamente, sou o Futaro, que eu falo as coisas e não cumpro, né? Tipo, eu falo que eu vou dropar, as quíntuplas é tipo o objeto que ele ganhou da rena. Falou que eu vou abrir, no final eu caguei, então é a mesma coisa, eu falo que eu vou dropar, mas o drop das quíntuplas eu tô cagando pra ele. Então tá aqui, pra esse volume aqui de quíntuplas, eu vou dar a nota de 7 de 10. E aí a gente vê, então, pra Iuna e a Pensão Assombrada, volumes 12 e 13, porque essa semana eu tava mão de ouro e peguei Iuna pra ler. Mas é a mesma coisa, Iuna, gente, é o que? É putaria, é peito, é pose sexual, é isso, é aquilo, é água que parece porra, porque teve, é sério, teve uns capítulos das Guerras de Água, só que pra fazer Guerra de Água, o que elas pensavam? O Fuyo Zora, ele virou pistola de água, e é assim, a água era infinita, só que quanto mais excitado ele ficava, mais a água saía. Só que você olha pra essa água, gente, e não parece uma água, não, é que eu não posso mostrar aqui, porque cada, toda a cena de Iuna é, tipo, a água é branca, sabe? E é engraçado que elas pegam a pistola, e aí tem um canto da pistola que também parece assim, um órgão genital masculino. Eu não sei se é eu que tô com muita mente poluída, mas na minha cabeça parece um órgão genital masculino. E aí elas têm que pegar nesse negócio e fazer, e chacoalhar assim, ó, e aí é dessa coisinha que sai a água. Só que assim, não é engraçado, e a água, ah, importante, a água, ela derrete a roupa das pessoas. Então, ele joga a água e perde a blusa, joga a água e perde a calça, joga a outra e perde o sutiã, perde a calcinha, quem fica pelada perde. Aí, é engraçado assim, que a água, ela só cai assim, no rosto das meninas, né? Cai no corpo, elas fazem aquelas caras assim, de excitada. Gente, é Iuna, né? É o que você vai ver aqui nessa putaria toda. De importante que teve, foi que a personagem Ribari, ela se declarou pro Fuyo Zora. Então, ela tomou coragem, falou que ela amava ele, que ela gostava dele, e que se ele queria ser o namorado dela. Mas aí o Fuyo Zora, recusou. Porque ele falou que não era esse tipo de sentimento que ele tinha por ela. Só que, agora que ela tomou fora, e que ela se declarou, o que aconteceu? Ela tá mais assanhada. Então, agora, se antes ela tinha vergonha de abraçar ele, agora ela fica abraçando, né? Fica colocando os peitos nele, fica fazendo gracinha, dando comida na boca. E isso despertou ciúmes das outras meninas que... Estamos falando do quê? De um mangá? Harain. Então, todas as meninas gostam do mesmo personagem. Então, as outras que ali, que não estão ainda assanhadas, elas estão tentando se declarar também. Então, essa declaração da Ribari, aqui nesse volume, meio que causou isso nas meninas. De resto, gente, foram assim. Só como eu falei. Esse volume 13 aqui, gente, ele tá impossível. Esse volume aqui, qualquer página que você abre, ele tá demais, assim. O autor tava inspiradaço aqui nessa cena. E é umas coisas, gente, é uns tropeços, assim, que não tem como acontecer. Eu fico pensando, eu fico falando, até pra Ete, isso é coisa que não acontece na vida real. Não sei. Vamos continuar vendo, né? Aproveitar que agora a Yuna tá mensal. Então, todo mês a gente vai ter pelo menos um Yunin aqui nas leituras. Pra todas essas safadezas, essas sacanagens, eu vou dar a nota 8 de 10. Porque, no fundo, eu gosto. Próximo mangá, Food Wars, volume 22. Esse volume foi focado em uma luta, como temos aqui na capa. Mas, por ser um mangá shounen de culinária, lógico que a luta não vai ser de soco. Então, tivemos a luta do Soma contra o Hayama. Eles vão ter que cozinhar carne de urso. E, assim, gente, muito do volume foi focado no treinamento do Soma. Então, ele conhecendo mais a respeito da carne de urso. Tanto que ele vai até pras montanhas. Ele quer saber o que os ursos costumam comer, né? Ele quer dar uma olhada ali nos ingredientes que tem nas montanhas, pra ele tentar usar alguma coisa na carne dele. E aí, tem essa parte do treinamento. E a gente descobre, também, como que o Hayama entrou pra central. Porque, meio que ele entrou, por conta que o clube lá, né? De temperos que ele fazia junto com a professora. Que ele tem um apreço, que ele tem uma dívida, assim, com ela. Tava sendo ameaçado, né? De ser tirado. Na verdade, foi tirado. E isso era uma forma dele conseguir trazer de volta as experiências lá. O que eles estavam fazendo. O que ele e a professora estavam fazendo. Então, meio que ele entrou na central por isso. Não porque ele quer poder, porque ele quer controlar ali a escola. Só que o Soma, ele ainda enxerga aquele velho Hayama. Por quê? Foi graças ao Hayama, que lá, quando o Soma perdeu, né? Aquela competição lá pra ele. Foi graças a isso que o Soma acordou. E viu que ele precisa ter só o seu próprio estilo culinário, né? Que ele precisava saber aquilo que ele gostava de fazer. E não depender só do restaurante do pai dele. Então, o intuito da luta do Soma é justamente recuperar o Hayama. Aí, lá na hora dos jurados, né? Porque todo mundo ali do Estrela Polar tá duelando com alguém das cadeiras lá. Das nove cadeiras. Aí, na hora lá do juiz, ele é o filho do Nakiri lá, do velho. Também tem a habilidade de ficar desnudo quando ele come alguma comida muito boa. E duas outras menininhas lá que ajudam ele lá, que também tem a ver com a família Nakiri. Umas gêmeas lá. O Soma, ele faz um Nentikatsu com a carne de urso, que é uma comida japonesa frita. E aí, ele dá lá pras pessoas comerem. Todo mundo gosta, né? O pessoal gosta. O Nakiri lá fica um pouco desnudo também. E aí, eles também tinham que fazer um molho. Só que primeiro eles experimentaram sem o molho. E o Hayama, ele fez uma espécie de empanado. Porque ele queria meio que trazer aquela sensação que tem quando se come frango frito. E aí, ele fez um empanado de carne de urso. Nossa, todo mundo comeu ali. Quando as meninas comeram, ficaram peladas, né? Aí, começa aquelas coisas que já fazia muito tempo que a gente não tinha isso em Food Wars. As meninas já começam... Aí, todo mundo gostou. O Nakiri ficou mais desnudo ainda comendo. E aí, meio que todo mundo já tava falando. Nossa, o Hayama já venceu, né? Já a coisa perdeu. Aí, ele lembra. Não, a gente agora tem que experimentar os molhos. Então, aí, eles voltaram lá pro Mentikatsu do Soma. E experimentaram com o molho que ele fez. O molho dele foi a base de mel. Tanto que até no ingrediente que ele fez ali, o Mentikatsu, ele usou ingredientes que os ursos gostam de comer. Então, isso meio que acentuou também o sabor. E o molho dele ficou muito bom. Todo mundo gostou também lá. Todo mundo falou que ficou... O gosto melhorou muito mais ainda. E aí, experimentaram o do Hayama. Gostaram. Só que o que aconteceu? Falaram que o do Hayama não tinha personalidade. Por quê? Depois que ele entrou pra central, ele perdeu aquilo de mais importante pra ele. De que ele gostava de fazer as coisas na diversão. De que ele fazia pra ter o reconhecimento de alguém. Agora, ele não tá buscando o reconhecimento de ninguém. Então, meio que faltou isso. Eles falaram que faltou personalidade. Coisa que no do Soma tem. A gente ainda não sabe o vencedor. Porque o volume terminou antes de ser revelado quem ganhou essa disputa. Mas eu acredito que muito provável seja o Soma. Porque no final, cada um... É sempre assim... Ai, gente. Por que que eles põem esse clichê de não põe lá o que quem ganhou? Porque é sempre assim. Aí tinha três jurados. Um votou no Soma. O outro votou no Hayama. Aí falta um dar o voto. Aí termina o volume. Aí você vai ser obrigado a comprar o 23 pra saber quem que ganhou. Mas provavelmente o Soma que vai ganhar essa batalha. Aí o Hayama vai voltar a ser do bem. Lá, lá, lá. E vamos ver o que que vai acontecer. Até agora tá bacana. Até agora tô curtindo o Food Wars. Assim, é um mangá super rápido de ler. E eu gostei desse volume. Apesar de, de novo, a gente só ter o foco no Soma, né? Não ter o foco nos outros. Nas batalhas dos outros personagens. Que, ao meu ver, seria muito interessante também da gente ver. Mas ainda assim tá legal. Ainda não tá ficando chato. Pra esse volume aqui, eu vou dar a nota 9 de 10. E pra fechar o vídeo de leituras de hoje, acho que, na minha opinião, foi a melhor leitura que eu tive essa semana. Que foi, Jagan, volume 9. E é aqui a gente teve o encerramento da luta lá, do arco do parque de diversões. Então, meio que que aconteceu assim, pra gente resumir. Porque foi um volume que teve muita batalha. É, no final de tudo, o Jagasaki, ele tinha que fazer uma escolha. Ele conseguiu juntar ali os 10 mil pontos, né? Ele e os outros ali da polícia que estavam junto com ele. Então, eles conseguiram adentrar o castelo, onde estão os outros semi-sucumbidos. Tem um semi-sucumbido lá dos rostos. Esse, o diretor lá, ficou lutando com ele. O Jagasaki foi lutar contra aquele que tem o de micro-organismos, né? Que é aquele que sequestrou a namorada dele. E aí, meio que no final, o Jagasaki tinha que fazer de novo uma escolha. Lembra lá no volume anterior que ele teve que escolher? Se ele aceitasse salvar a namorada dele, muitas pessoas iam morrer. Ele ia de novo escolher a vida da namorada dele. Mas aí, veio aquele insight nele de que ele podia, na verdade, fazer uma outra opção. De tentar salvar ambos. E aí, foi isso que ele fez. Ele conseguiu. Só que o semi-sucumbido, né? Que ele tava lutando. Falou pra ele assim, olha, se você se juntar pro nosso lado, eu posso reviver a sua ex-namorada. Que é o plano do Jagasaki, né? Ele quer juntar todos lá, os malos sapos, pra que ele consiga reviver a ex-namorada dele, que acabou se tornando uma sucumbida e morreu. E aí, ele dá a vida dele, né? Pra reviver ela. Só que aí, o semi-sucumbido ofereceu isso pra ele. Ele não aceitou. Porque ele é a justiça, né? Pra ele, isso não corresponde com o que ele acredita ser justo. Mas, lá o outro diretor, que ele caça os semi-sucumbidos, a gente descobriu que ele tá nessa porque ele quer reviver o filho dele. E ele aceitou a proposta. Porque os caras meio que tocou ali no emocional dele. Os caras falaram, olha, eu posso reviver seu filho e eu vou te provar. Aí, reviveram ali o filho dele. E aí, o filho dele começou a falar, assim, coisas que acredito eu, né? Pela ação dele, pelo jeito que ele reagiu. Coisas que só o filho dele sabia. Então, eu não sei se é algum truque, se é alguma coisa. Eu só sei que ele se debandou pro lado do mal. Quase matou o Jagasaki no final. Mas aí, o Jagasaki conseguiu escapar. Pra finalizar aqui essa parte do parque, lembra lá da May, lá, da Mai? Que ela também tá lascada porque ela foi transar com o cara lá no chuveiro. E aí, o outro gravou, o Gordão lá gravou. E aí, o Gordão tava subornando ela. Falando aqui, ó, deixa agora ser minha vez que ninguém vai ver esse vídeo aqui. Só que aí, o Gordão se lascou porque ele acabou sendo morto. Porque ali, no meio do suborno, ele acabou sendo atingido por... O Jagan tava lutando lá com outro semi-sucumbido. E aí, acabou acertando ele. E aí, o Gordão morreu. Talvez a May escape, né? Disso por conta dessa situação. Mas a gente não sabe porque não apareceu mais nada dela, né? Nesse volume. Só sei que no final, o Jagasaki, agora, ele tá sendo procurado. Por quê? Porque esses semi-sucumbidos do parque, eles resolveram se mostrar pra população. E eles ofereceram, falou, ó, quem quiser ter os desejos realizados, é só vir aqui e se tornar um semi-sucumbido. E aí, como causou um monte de acidente no parque, algumas pessoas ficaram feridas, eles falaram que era tudo culpa do Jagasaki. E agora tem imagem do Jagasaki em todo o Japão sendo procurado. E, como ele não pode mais contar com a ajuda da polícia, né? Porque ele tá sendo procurado, ele agora vai ter que lutar sozinho. E ele quer derrotar todos esses semi-sucumbidos, inclusive o cara lá que ajudava ele, que era amigo dele. Que trouxe ele, inclusive, pra caçada dos semi-sucumbidos, né? E pra isso, ele foi e terminou com a namorada dele. E, tipo, mesmo nem ele nem ela querendo isso, era o melhor a se fazer, porque ele não quer mais colocar a vida dela em risco. E aí, acho que a gente entra no que é o arco final, né? De Jagan agora, porque eu lembro que eu li uma notícia que o autor falou que a história já estava no seu clímax. E quando falam isso, significa que a história já está indo pro final. Quero ver o que vai acontecer. Essa capa, ela é legal, porque ela é uma alusão à capa do volume 1 de Jagan. Então, a gente vê já uma evolução dele. E, gente, foi muito bacana. Aqui, a gente vê o poder total dele. Ele usa aqueles dragãozão enorme dele. Foi muito legal. Ele está muito poderoso agora. Ele realmente evoluiu demais. Jagasaki está... Olha aqui, os dragãozão ele usando. Conseguiu derrotar. Quase matou lá o semi-sucumbido. Só não matou porque o outro atrapalhou, né? Paiasso. Mas vamos acompanhar. Estou curtindo pra caramba. Era um mangá que eu não dava tudo isso. Mas ele acabou me conquistando com o tempo. Vou aguardar os próximos. E eu quero ver o que vai ser dessa Mai, né? Mai, Ney, sei lá. Porque é aquela mesma coisa. Eu espero que não seja mais um personagem de Jagan mal aproveitado, né? De mal aproveitado, já basta o enredo de quíntuplas, né? Então, espero que não tenha mais mangás pra eu ficar reclamando aqui de enredo. Pra esse volume aqui de Jagan, eu vou dar a nota 9.5 de 10. Bom, amigos. Essa foi então aqui, ó. Essas foram, né, as minhas leituras dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, a forma de você demonstrar isso é deixando o seu like aí no vídeo. E se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. Temos vídeos de leituras toda semana. Apesar de que, acho que vocês vão ficar um tempinho sem vídeo de leituras. Porque eu já li todos os mangás que eu tinha pra ler assim de leituras. Agora só tenho lá as coleções, outros mangazinhos one shot que vão virar review. Então, até eu fazer as compras de abril, provavelmente a gente não tenha mais leituras por enquanto. Então, fiquem aí aguardando no canal, tá bom? Bom, galera, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se você ficou aqui até o final, significa que minha psicologia reserva... Reserva, ó. Se você ficou aqui nesse vídeo até o final, significa que a minha psicologia reversa funcionou completamente. Porque você ficou até o fim do vídeo, então você ficou curioso pra saber se ia ter alguma coisa ou não. Aí você coloca aí nos comentários se realmente foi um vídeo de compras morno, se foi um vídeo de compras bom, ou se foi um vídeo de compras quíntuplas. Pra gente saber como que foi, tá bom? Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, meu nome falou. E... Tchau! Tchau! Tchau!